Então, meus amores, né? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. E assim, o que a Tia Mônica fez hoje lá na sala, né? Nós vamos revisar os meios de transportes. Lembra que a Tia Mônica pediu para que vocês fizessem a leitura das páginas do livro? Páginas 42, 43, 44, 45 e 46. Agora nós vamos fazer um resumão de tudo, né? Para a gente revisar tudo que foi falado. Então, a primeira parte nós falamos sobre Calbentes. Quem foi Calbentes? Calbentes foi quem construiu o primeiro carro. Ele era feito de a combustão. E assim, lembra como é que era o primeiro carro que a Tia Mônica mostrou a imagem? Era um carro que ele não tinha quatro rodas. Ele era um carro que parecia mais uma bicicleta, não é verdade? Aí, logo lá embaixo, falava que há muito tempo as pessoas e as mercadorias eram transportadas de diferentes maneiras, né? E até hoje é transportadas de diferentes maneiras, né? Então, olha, tração humana. O que é a tração humana? Quando carrega a pessoa, quando está numa bicicleta, que está carregando a pessoa, é uma tração humana. Porque precisa da força da pessoa lá para pedalar, não é? Para estar carregando. Tração animal. Quando o cavalo, você está em cima do cavalo. O cavalo está te transportando para um lugar. Então, é uma tração animal. A bicicleta. A bicicleta é um meio de transporte, que também é uma tração humana. Por quê? Precisa do humano para ela estar em movimento, não é verdade? Então, é uma bicicleta. O automóvel, que há um tempo que foi mudando. Existem hoje automóveis de muito luxo, né? Automóveis chiquérrimos. A canoa, que também é humano. E também o navio, que é também o transporte aquático. Beleza? Aí, nós vamos lá para a página 43. Com a grande revolução. Aí, está falando dos transportes terrestres, transportes coletivos, transportes pessoais. O que é um transporte terrestre? São os que se locomovem, né? Fazem o seu percurso na terra. O que é um transporte pessoal? Um transporte que eu vou sozinha, por exemplo, quando eu estou numa moto sozinha, é pessoal. Quando eu estou na bicicleta, é pessoal. Existe o transporte coletivo. No caso, o que é um transporte coletivo? Que carrega muitas pessoas. O ônibus, por exemplo, o ônibus é um transporte coletivo, né? Tem gente que fala bem assim, ah, eu vou pegar o coletivo. Coletivo significa que é um ônibus. Quem vem no transporte escolar? É um ônibus, é um transporte coletivo, né? Então, olha só. E falamos sobre os transportes aquáticos, né? Transportes aquáticos, que são os transportes que trapegam na água. E tem o transporte que são também chamados fluviais. Quais são os transportes fluviais? São os transportes que trapegam em rios. Que, diferentemente, são os que trapegam nos mares. Tem os da água, só que existe a diferença. Os transportes fluviais são os dos rios. E os marítimos são os que trapegam no mar, tá bom? Então, esse foi o resumão da página 44. Na página 45, nós falamos sobre os transportes aéreos, né? E nós podemos observar aí o balão, que é um exemplo dos que são movidos. Graças à ação do vento, precisa do vento forte, né? E dos motorizados, que são os aviões, precisa de um motor. E também, considerados velozes, são os foguetes, né? Os foguetes são muito velozes. Aí, os transportes de hoje, mostrando alguns transportes de hoje. Lá na página 46, são os barcos, o trem, o ônibus. Então, tudo isso, a Tia Mônica fez um resumão das páginas que eu pedi pra vocês lerem. Pra pensar melhor, o que vocês vão fazer agora pra mim? Vocês vão pegar e vão fazer a atividade da página 46 e da página 47. Aí, a Tia Mônica vai fazer a correção no final da aula. Vou explicar pra vocês o que vocês vão ter que fazer. Então, olha só. Você utiliza meios de transporte para ir a escolas, ao parque, ao mercado ou à casa de sua avó? Se sim, qual? Se não, por quê? Então, olha só. Com certeza, você usa o transporte em algum lugar. Aí, você vai dizer qual o transporte que você usa. Mas, se você não utilizar, você vai falar, não, eu não utilizo nem o meio de transporte, porque eu não quero, porque o transporte poluiu água, coisa assim. Você vai me dar uma resposta. Complete o espaço utilizando as palavras abaixo. Aviões, rápidos, curtas, mercadorias, inseguros e combustão. Você vai ler as frases e encaixar essas palavrinhas aí onde elas vão servir, onde vai completar a frase, beleza? Por exemplo, eu vou fazer aqui a letra A. Só vou fazer a A pra vocês entenderem. O ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel e o barco são os meios de transporte mais usados em distâncias curtas, beleza? Então, a primeira eu já respondi em distâncias curtas. Agora, vamos lá para a página 47. Na número 3 está, circule o transporte usado em distâncias curtas. Então, quais que eu uso para me locomover em distâncias curtas? Agora, olha só que essa daqui é bem legal e interessante. Faça de conta que você é um grande inventor. Crie um novo modelo de transporte e desenhe no espaço abaixo. Não deixe de inventar um nome para ele. Então, olha só, eu quero que vocês usem a imaginação. Vocês vão criar um transporte. Você pode misturando transportes, tá? Pode misturar um avião com carro, um foguete com carro, um trem com uma bicicleta. Vocês vão elaborar uma coisa bem legal aí para mim. Número 5. Descubra a mensagem escondida no emaranhado de letras, tá? Então, vamos descobrir o que está aí. Classifique os meios de transporte de acordo com o seu tipo. O trem terrestre, aquático, aéreo, helicóptero, aéreo, aquático, terrestre. Você vai classificar eles nessa ordem. E a número 7. Complete os espaços. O homem usa transportes, papá, papá e papá, para locomover e transportar as suas mercadorias. Beleza? Então, isso daí são as atividades de história que vocês vão fazer. Daqui a pouco eu volto fazer a correção, tá? Beleza? Fiquem com Deus. Então, vamos lá para a nossa correção. Atividades. Você utiliza meios de transporte para ir à escola, ou parque, ao mercado, ou a casa da sua avó? Se sim, qual? Se não, por quê? Então, isso daqui é uma resposta pessoal. Quando vocês voltarem, nós vamos fazer essa correção, tá? Agora, olha só. Complete os espaços utilizando as palavras abaixo. Então, letra A. O ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, ou o automóvel e o barco, são os meios de transporte mais usados em distâncias curtas. Então, a resposta aqui, curtas. Letra B. Em alguns lugares, os serviços de transporte coletivo são deficientes e inseguros, não é verdade? A maioria de vocês não usa o transporte coletivo, ônibus, né? Mas quem usa já sabe que ele é um deficiente e inseguro, estão sempre cheios. Na maioria das vezes, não tem cinto de segurança. Então, são transportes inseguros. A grande revolução dos transportes veio com o surgimento de motores de combustão. Então, quer dizer, os motores não eram iguais agora, né? Era a partir de combustão. Letra D. Com a evolução da tecnologia, o homem pôde criar transportes muito ágeis, confortáveis e rápidos. Olha só, rápidos. Não é igual o avião, por exemplo. Gente, o avião, eu consigo em uma hora e meia instalar em Salvador. É muito rápido. Para percorrer grandes distâncias, dispomos de navios e dos aviões. Então, completa com aviões. Por meio dos meios de transporte, podemos levar pessoas e mercadorias, beleza? Então, essas foram as questões de número 1 e 2. Agora, nós vamos para a página 47. Na página 47, circule os transportes usados em distâncias curtas. Então, o avião é distância curta, é longa. O ônibus, sim. Distância curta. Carro, distância curta. Motocicleta, distância curta. Davi, distância longa. E helicóptero, distâncias longas. Então, quais que eu circulei? Carro, ônibus e motocicleta. Agora, esse daqui eu acho muito interessante, mas é uma resposta pessoal. Faça de conta que você é um grande inventor. Crie um novo modelo de transporte e desenhe um espaço abaixo. Não deixe de inventar um nome para ele. Então, você vai inventar lá, criar um transporte bem legal, tá? Depois você vai dar um nome para a sua criação. Porque você é um criador dessa obra que vocês vão fazer aí. Agora, nós vamos lá para a questão de número 5. Descubra a mensagem escondida no emaranhado de letras. Então, nós temos bastante letras aí, mas a tia Mônica sublinhou. Precisamos dos transportes. Aí, nós vamos escrever aqui embaixo. Precisamos dos transportes. Isso é verdade. Tem lugares que não dá para a gente ir a pé, né? Tem que usar o transporte. Classifique os meios de transporte de acordo com o seu tipo. O trem, terrestre, o helicóptero, aéreo, o navio, aquático, o metrô, terrestre, o avião, aéreo, o ônibus, Terrestre, a carroça, o barco, 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 o Espero que vocês tenham acertado todas as questões, né? Parabéns para quem acertou todas. Quem não conseguiu acertar, faça a correção, tá? Se quiser, volta lá no livro e dá uma lidinha sobre esse conteúdo, tá? Fica bem fácil. Beijo no coração. Então, para fixar melhor, a tia Mônica vai passar bem devagarzinho nas respostas, tá? Tchau, tia Mônica vai passar bem. Tchau, tia Mônica vai passar bem. Tchau, tia Mônica vai passar bem.